Então galera, é meio que esse vídeo ele é para explicar, para explicar não, é para mostrar as minhas duas skins que eu fiz do canal Chaga Youtube, uma foi reembolsada porque de acordo com as normas do jogo, ela é inapropriada para menores, essas coisas E a outra está funcionando, então eu estou usando ela, essa rosinha no caso E galera, eu já estou passando três vídeos, esse já é o segundo O primeiro foi o do piano, esse daqui é o segundo e vai ter mais um que é o rap romântico De comemoração aos 30 inscritos, agora já está em 32 né E eu quero agradecer a vocês, a força, pedir para que continuem divulgando o canal Compartilhando, dando like, comentando, que isso ajuda muito galera, ajuda mesmo E eu estou pensando em fazer um vídeo de divulgação de canais Ou fazer um... Ou divulgando canais, ou alguma parceria com algum canal pequeno Ou de 80 inscritos, alguma coisa assim Para gravar um vídeo junto, entendeu galera Mas isso vai depender de vocês Então deixem aí nos comentários o que vocês querem E acompanhem o vídeo E até a próxima Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.